Um projeto piloto vai ser desenvolvido em hospitais públicos e privados para incentivar o parto normal e também para qualificar os serviços de atendimento às grávidas. 28 hospitais foram selecionados para participar do treinamento que servirá de modelo para todo o país. Clarice hoje está com um ano de vida e logo que engravidou, a mãe Ana Paula não teve dúvidas. Sempre quis parto normal. O plano de saúde cobriu tudo e ela teve um parto rápido e tranquilo. Se um dia eu tiver outro filho, será também por parto normal e recomendo, porque a recuperação é muito rápida. E o Ministério da Saúde quer incentivar histórias como a da Ana Paula. Uma parceria entre o governo, o Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement, selecionou 28 hospitais de 11 estados para participar do projeto piloto Parto Adequado. Os profissionais dos hospitais selecionados para o projeto piloto vão passar por uma capacitação. A cargo do Hospital Albert Einstein nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. As atividades começam no mês de maio e os resultados devem ser entregues no final de 2017. A partir daí, o modelo fica disponível para ser adotado por qualquer estabelecimento de saúde que se interessar pela iniciativa. O treinamento vai ser feito em centros como esse, que simulam o ambiente real de uma maternidade. A ideia do projeto é diminuir o número de cesarianas e melhorar o acompanhamento da gestante. Entre as ações que vão ser testadas, destaque para a assistência ao parto por equipes compostas por médicos e enfermeiros obstetras. Além do auxílio de atrizes e também robôs para o aperfeiçoamento dos profissionais. O projeto vai contemplar três pilares. Estudo da estrutura dos hospitais, tanto da parte física quanto RH, para adaptação para receber mais partes normais. Treinamento e capacitação, tanto de médicos quanto enfermagem, para que eles possam agir numa equipe multidisciplinar. E o terceiro pilar seria o estudo de novos modelos de assistência ao parto dentro do Brasil. Atualmente, as cesarianas na rede privada somam 84% do total de partos realizados e 40% na rede pública. Segundo o Ministério da Saúde, a cesariana sem indicação clínica representa riscos desnecessários para a mulher e o bebê. Aumenta em 120 vezes as chances de problemas respiratórios para o recém-nascido e triplica o risco de morte da mãe. E a partir de julho, entram em vigor as novas regras de estímulo ao parto normal. As grávidas que têm plano de saúde vão poder solicitar dados sobre o número de partos normais e cesarianas dos médicos, hospitais e operadoras. E todas vão ter que receber o cartão gestante com as informações sobre o pré-natal. Essas medidas visam a que a gestante tenha uma maior autonomia com o cartão na mão, com essa publicação das porcentagens de parto normal e cesária de cada médico e com essa obrigatoriedade do partograma, para que se mude um pouco a prática obstétrica. Legenda Adriana Zanotto